Extremamente desagradável 12 anos É necessário ter idade para ouvir isto Mas ainda bem que houve Sim, sim, sim Entretanto, eu há pouco anunciei que ia haver novidades No que toca aos convidados do teu espetáculo de março O Desconfia É verdade Não deixe ficar mal Posso avançar aqui com mais esta Não sei se as pessoas vão gostar Um bocado fraco Mas aqui vai mais uma confirmação Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira E na qualidade de pessoa espiritualmente muito evoluída Vou estar no Desconfia Para vos inspirar a todos Com o meu elevadíssimo exemplo Uau, um grande guru Ainda nem começou e já estou inspirada Portanto, 22 e 23 de março temos Desconfia Na Altiça Arena E agora temos Marcos Pinto O jornalista da TVI Sim, sim Extremamente desagradável É aquele jornalista, para quem não está a ver, que fala assim Muito boa tarde e seja muito bem-vindo Hoje à noite, às dez e meia, no programa Aos Olhos da Lei, aqui na TV24 Seria um marido ideal Sabem para quem, não sabem? É claro que sei, Joana Eu, Marcos Pinto, poderíamos formar um lindo casal Eu já estou a imaginar já acordar lado a lado num sábado de manhã e perguntar-te Marco, amor, o que te apetece fazer hoje? Amor, diz lá amor, são três vezes, vai lá, são amor Amor E ele respondia com uma pergunta também, que já se sabe que os jornalistas são exímios na arte de questionar Tu achas que é demasiado excessivo uma pessoa passear num parque e dar um abraço a uma árvore e falar com ela? É bom, não é? E este era o momento em que Ana Sofia Cardoso pedia o divórcio, não é? Ah sim, porque há limites, mesmo para pessoas como eu, que sou uma mulher, uma mãe, uma jornalista, mas não sou parva Isto está a ser ótimo Mas, não íamos falar sobre o Marcos Pinto Ah, sim, vamos aí Vamos recentrar aqui esta questão Sim, vocês não imaginam, é muito grave Marcos Pinto é mais uma pessoa que perdemos Perdemos como? Perdemos para o desenvolvimento pessoal Isto está a atingir proporções dramáticas Segundo as estatísticas, desde que entrámos neste estúdio, já mais 15 portugueses se transformaram em coach Eu não sei onde é que isto vai parar Marcos Pinto foi o caso mais recente Eu por acaso, há uns dias, vi uma notícia que dava conta da saída dele da CNN e da TVI Está relacionado com isso Eu não sei se está, mas não me admirava que estivesse Provavelmente ele sai da TVI em busca de liberdade financeira, de um propósito, de ser a sua melhor versão Reparem no que ele disse há dias, numa entrevista a Rafael Nassif Que é um palestrante internacional e fundador do Instituto Viver com Propósito Qual é o propósito, assim, do Marcos hoje, na sua vida, o seu propósito, a sua missão O que você quer levar para o mundo hoje? Uau! O que é uau? Viver com propósito Eu tive a oportunidade de fazer uma formação há poucos meses sobre coaching sistémico Coaching sistémico, é sempre assim que se começa Convidam-nos para um primeiro curso, que parece inofensivo, muitas vezes até é oferta Só para nos viciarmos naquilo E quando andamos por nós, estamos a tirar uma formação em coaching sistémico Tu estavas tão bem na vida, Marcos Eras jornalista, Marcos Uma profissão de extraordinária importância para a democracia, Marcos Foi a formação que mudou a minha vida Eu já tinha feito muitas formações de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal Mas esta, feita por um cara que é top Chama-se Fábio Scannavino Eu estive cá em Portugal e durante uma semana tive a oportunidade de estar com ele e com uma turma incrível O Fábio é incrível, a história do Fábio é muito interessante, muito inspiradora Uma galera bem bacana Eu não vou gozar porque isto também já me aconteceu Há uns tempos eu fiz uma formação com um cara que é top, que é fera, que é nota 10 Que é o Marcos e Camilis Eu estive com ele e uma turma incrível e foi super inspirador Mas também era coaching? Não, era sobre começar, não era neste caso sobre começar a faturar o dobro Era sobre passo dobro Não ensinava a ficar rico já já Mas aprendíamos chá, chá, chá e não era tanga, era tango Olha, estou a gostar, claro E foi para uma escola que é o OK Instituto Que é uma escola onde eu tenho feito de facto muita, muita formação E toda aquela formação tem o objetivo de tu descobris o teu propósito Certo E também percebesse se o coaching faz sentido na tua vida Não só descobri que faz muito sentido, faz todo o sentido na minha vida Como descobri o meu propósito que parece uma coisa tão simples mas é uma coisa tão forte e tão impactante É o que eu digo, a formação em desenvolvimento pessoal é como as tatuagens Nunca se faz só uma Uma pessoa começa ali com uma pequenina e quando dá por si está com o braço igual ao do agir Mas qual será o propósito do Marcos? O meu propósito neste momento é descobrir qual é o propósito dele Diz Marcos, diz Ajudar pessoas Ah Só que eu vou mais longe ajudar as pessoas porque eu sei que ao fazer isso Eu tenho essa consciência que ao estar a ajudar as pessoas estou a ajudar-me a mim própria Estou a trabalhar todos os dias mais um por cento para descobrir a minha melhor versão Ah claro, a minha melhor versão Já cá faltava Se isto fosse o bingo do coaching o Marcos já estava quase a fazer linha Reparem, já temos o propósito, a melhor versão de si próprio Só falta, sei lá, alguma ideia Gratidão? Isso Coisas, há pouco falavas nesse evento onde nós nos cruzámos, onde nós nos conhecemos E gratidão por isso, nada no mundo acontece por acaso É lá, foram logo duas de uma vez, gratidão e nada acontece por acaso Que eu por acaso discordo, acho que tudo acontece por acaso Então não és daqueles que acham que a nossa vida já está escrita? Não, não acho, mas se for esse o caso aconselho que o Marcos Pinto despeça o guionista da vida dele Porque este argumento está péssimo, não vai acabar bem Qual será a sinopse deste filme? A história do jornalista que se fartou do jornalismo porque havia muitas notícias más E ele gosta de ver sempre o copo meio cheio Por exemplo, quando tu descobres o teu propósito que é ajudar pessoas Entrar aqui numa discussão muito interessante, Rafa, que partido contigo e com todas as pessoas que nos estão a ver Que é, estou em estúdio e há aquelas notícias que têm a ver com guerra Têm a ver com o custo de vida E têm a ver com aquilo que de facto pode provocar ansiedade e angústia nas pessoas E como é que eu faço isso? Então deixa eu só te interromper porque Deixa eu só te interromper porque isso que você está dizendo não faz sentido algum Rafa, se tu reparares no alinhamento de um jornal Um alinhamento de um jornal porque há estudos que dizem que as audiências dependem disso Começas sempre por aquilo que é mais impactante do ponto de vista negativo para a vida da pessoa E há um concerto, há uma história inspiradora Mas quando é que isso vem? Vem num final de um jornal ao fim de uma hora ou de uma hora e meia? Não há direito Então falam primeiro da subida das taxas de juros Do conflito na faixa de Gaza Na queda do governo E só no fim avisam que Luís Represas tem concerto no Coliseu Está tudo ao contrário Um montado de bernas para o ar O Marcos Pinto também podia ter feito outra coisa Saía da zona de conforto, não é? Que é outro clássico E inaugurava um novo tipo de jornalismo Que era o jornalismo positivo Com mensagens inspiradoras E que podia ser mais ou menos assim Boa noite Ah não, que estupidez para quem fazer eu Temos uma jornalista aqui no estúdio Por favor, era mais ou menos assim Vamos lá Boa noite Ucrânia suspeita que Rússia tenha envenenado A mulher do chefe do serviço de inteligência Isto lembra-me uma frase que me marcou muito Guardar ressentimentos é como tomar veneno E esperar que a outra pessoa morra Não sei quem disse Se foi William Shakespeare, Dalai Lama Ou Fabius Canavino, um cara que é top Bravo Vamos, vamos Ai meu Deus Bom Avancemos Seguimos É uma questão de mindset Eu acho que Portugal só cresce Verdadeiramente Quando mudar o seu mindset Quando passar para um mindset De crescimento E de oportunidades para todos É É, eu já tinha ouvido falar De pessoas Com problemas de mindset Um país com problema de mindset Mindset é a primeira vez Marcos Pinto acaba de descobrir Finalmente o problema da nossa nação Temos um mindset de escassez Em vez de termos um mindset de abundância E faz sentido Agora que ouço isto Eu fico com esperança Que Marcos tenha saído da televisão Para se candidatar a primeiro-ministro Olha Isto parece tudo muito surpreendente Mas na verdade foi falta de atenção minha Eu admito aqui É que já há dois anos O Marcos Pinto se tinha apresentado No Goxa Com uma conversa esquisita Ele investigou Por exemplo Tu vês os pivôs de informação Nos Estados Unidos Mais num formato de talk show Sim Não é E nós ficamos com uma ideia Que se calhar pode ser Uma crença limitante De que em Portugal pode não resultar Cá está Crença limitante Era uma red flag Era um alerta Eu deixo aqui aliás o aviso Se algum familiar Ou amigo vosso Começar a falar de crenças limitantes É sinal de que se passa Alguma coisa grave Eles já devem andar A ler livros de autoajuda A sair com um ou outro coach Outro sinal de alerta Usar o verbo Ressignificar É tudo bem mais fácil Na nossa vida Manel Se nós virmos que Tudo tem um lado positivo Tudo tem um impacto positivo E ressignificar Ou seja Vamos olhar por exemplo Para a manhã de hoje Uma manhã cinzenta De chuva Bom que assim seja Assim é mais fácil Que as pessoas julgam Não é Que é ressignificar tudo Tudo O Marcos passou a ter esta mentalidade Ai desculpem Este mindset É isso De ver sempre o lado positivo De tudo Mesmo das coisas Que não têm lado positivo Nenhum Eu Como é que eu vou dizer isto E talvez Não sei Se muitas pessoas Estão lá em casa Vão ficar chocadas Mas eu A minha história Eu estou Onde estou hoje Porque a minha mãe E agarrar a tua história Com todos os teus familiares Vives e de boa saúde Creio que era melhor para todos E agora para desanuviar Digam-me uma coisa Vocês são das que acham Que tudo é sistémico Ou nem por isso? Claro Claro que não 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 Eu acredito que tudo é sistémico Eu procurei Eu entro no mundo da PNL Com o Pedro Que é um anjo na minha vida O Pedro tinha Descoberto o mundo Da inteligência emocional Da PNL Primeiro No OK No OK Institute Durante meio ano Ele disse-me Tens que fazer isto Isto é um curso Suspeto é claro O melhor fim de semana Da tua vida E quando alguém diz Que é o melhor fim de semana Da tua vida Dizes-me Eu quero viver O melhor fim de semana Da minha vida Não digo não Se me dissessem Que eu ia passar O melhor fim de semana Da minha vida Eu diria logo Isso é mentira Porque implica estar fora de casa Logo não é o melhor fim de semana Da minha vida Percebemos assim Que gente que não se diverte muito Ao fim de semana É um alvo fácil Para o coaching Se querem estar a salvo disso Arranjem amigos Mas falando a sério Isto é um problema Quando as pessoas entram No mundo do PNL Porque depois é o quê? É uma chatice para sair Começou aí Porque desde então Tenho procurado Muita formação Já fiz outros cursos Do Prana Do Breathe Da Respiração Auto-hipnose O Pratishner Agora o último curso Foi o Coaching Sistémico E vou fazer agora Um novo curso Em dezembro Que é o Método de Ação Em Poder 2 Eu sou muito grato Eu aproveito esta conversa Para dizer que sou muito grato Ao Alex Pacheco É um homem Absolutamente extraordinário Com um do extraordinário Também tem esse propósito De estar no mundo Para ajudar as pessoas Portanto muito obrigado Meu querido Alex Eu não percebo Método de Ação Em Poder Não sei se estão a falar De coaching Ou de Ninjago Eu acho que é um pouco de tudo Percebe-se ao mesmo tempo Porquê é que teve que abandonar A DBI Porque com tantos cursos Não dá tempo para trabalhar Agora como é evidente Depois desta descrição Eu quis saber Quem é o tal Alex Pacheco Olha e é um homem Mesmo extraordinário Não pelo contrário Parece um ordinário Ah diz assim as neiras Não não Ordinário no sentido Banal Com um trivial Porque ele diz Exatamente o mesmo Que os outros todos Comprometimento É simplesmente você Focar naquilo Que realmente você quer Cá está O foco Eu imagino o Marcos Pinto A ouvir estas palavras E pensar Uau É isto mesmo Como é que eu nunca Pensei nisto antes Eu tenho que saber O que quero E o que eu quero É ajudar as pessoas Nunca é demais recordar As pessoas Que eu ajudo Outras pessoas Todos os meses Consigo dizer estas coisas Desculpem Mas agradeceres também Teres chegado Ao fim daquele dia E eu acredito muito No universo Que há uma coisa Que é a lei do retorno É verdade Esta lei Eu conheço É verdadeira Em princípio É a lei Que o Marcos Pinto Vai usar Quando quiser voltar Ao seu trabalho Na TVI A lei do retorno Olha pensei melhor E afinal isto não vai Sentir nenhum Eu agradeço Porque apesar de ainda Não ter chegado Ao fim deste dia Eu já estou grata Já descobri esta nova faceta De Marcos Pinto Sinto que já valeu a pena Podia voltar para a cama Agora às nove E já ia bem Já ia cheia de gratidão Olhem lá uma coisa Como é que se chama Uma pessoa Que é muito agradecida E também muito preocupada Com o clima Tudo ao mesmo tempo Então É grata Thunberg É que estraga Estávamos a ir bem Estávamos a ir bem Tínhamos nos divertido E o eucalipto Seca tudo à volta Deixa-te isso Com o apoio Solverde.pt São muitos anos